Olá, aqui é o Capitão Tomazella, da base do Águia de Piracicaba. Estou aqui hoje para a gente tratar da nossa festa das crianças, o quartel aberto ao público, o QAP, que acontece anualmente desde 2010. O nosso propósito, o intuito é ajudar as crianças carentes, especiais, aqui de Piracicaba e região, para trazer um dia especial, diferenciado, para todas as crianças, com muitas atividades lúdicas e muita alegria. Como todos sabem, infelizmente, nesse ano, estamos sofrendo com a pandemia, com essa crise, e por conta disso, decidimos mudar o formato da festa. De todos nós, imbuídos e motivados por esse sentimento de ajuda ao próximo, queremos arrecadar o maior número possível de cestas básicas. Contamos com o apoio de todos os amigos, colaboradores e parceiros, para que juntos, todos nós, possamos fazer a diferença na vida dessas crianças. Estamos juntos pelo bem-estar, para trazer de volta o sorriso de todas as crianças do QAP. Música 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 Música